Como tem gente que erra por não saber interpretar, né? Mas vamos lá. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela, que será comprado para a confecção da cerca, contém 48 metros de comprimento. Então, 48 metros. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno, e a gente não vai cercar o lado margeado pelo rio. Então, estou falando de 81, mais 190, mais 81, dando um total de 352. 352, se eu dividir isso daqui pelo tamanho de cada rolo, que é 48, vai dar 7 vírgula alguma coisinha. 7 vírgula 33, aproximadamente. Ah, Diego, então o mais próximo é 7. Então, é só vir cá e marcar a letra B. Não. Porque, pensa comigo o seguinte, 7 rolos não vai dar para cercar. 7 rolos é insuficiente, porque vai gastar um pouquinho mais de 7. Mesmo sendo necessário um pouco a mais de 7, é um pouquinho só, ainda assim 7 é insuficiente e eu terei que comprar 8 rolos alternativa, letra C. E caso queira se preparar para a prova do Enem, manda uma mensagem, link aqui na descrição deste vídeo. E aí E aí E aí E aí